Perguntas bem objetivas ao atual deputado federal Deltan Dallaniol, que já foi procurador, promotor na Operação Lava Jato. É verdade, deputado Deltan, que o senhor adquiriu dois apartamentos de 400 metros quadrados cada um no edifício Plymouth Hills, em Curitiba, o primeiro comprado por 1,8 milhão, quando o preço de avaliação do prédio era de 2,3 milhões, e o outro foi comprado em leilão, em nome de sua esposa, por 2 milhões, se casado em comunhão parcial de bens, o então procurador nem poderia participar do leilão nem de forma indireta, segundo a Lei 13.105, de 2015. Pergunto se é verdade. É verdade que o senhor hoje mora em um desses apartamentos, no décimo andar, que originalmente pertenceu ao ex-secretário de Maringá, Luiz Antônio, o primeiro apartamento no terceiro andar, que o senhor teria vendido no ano de 2021, três anos depois de comprar, por 2,7 milhões de reais, um lucro de 50%, sobre o 1,8 milhão que o senhor disse ter pago. É verdade, deputado Deltan Dallaniol, que o senhor comprou quatro lojas da Hering, em shoppings de Curitiba, todos em nome de seus familiares, e que toda a negociação foi conduzida diretamente pelo senhor? É uma pergunta. Perguntar não ofende, ou pelo menos não deveria. É verdade, deputado Deltan Dallaniol, que o INCRA está tentando reverter na justiça a desapropriação de 17 fazendas da Gleba, Japuranã e Nova Bandeirante, no Mato Grosso, que pertencem à sua família? O órgão estima que houve um sobrepreço de pelo menos 147 milhões na desapropriação de 17 fazendas? É verdade? O quarto ponto, eu nem vou perguntar se é verdade, porque é, no comando da Lava Jato, o senhor tentou desviar 2,5 bilhões de ressarcimento à Petrobras para formar um fundo privado, a ser gerenciado pelo senhor, supostamente para combater a corrupção. Quando foi descoberta, essa manobra acabou sendo barrada. Essa é uma verdade incontestável. Quinto ponto. É verdade, senhor Dallaniol, que o senhor autorizou o pagamento de diárias e passagens para a sua equipe consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União e que o senhor foi condenado a devolver 2,8 milhões de reais aos cofres públicos e entre os beneficiários da diária estava o senhor Diogo Castor de Mátio, demitido do Ministério Público Federal após processo no Conselho Nacional do Ministério Público? É verdade, senhor Dallaniol, que o senhor usou sua posição para faturar com palestras contratadas por entidades e empresas privadas e que, em 2018, segundo conversas divulgadas, o senhor disse que as palestras e aulas já tabeladas nesse ano estão dando um lucro de 232 mil reais e que, no total, essas palestras teriam rendido para o senhor um milhão de reais no período em que ficou na Operação Lava Jato? A lista não para. É verdade que, em agosto de 2013, senhor Dallaniol, o senhor comprou um apartamento do projeto Minha Casa Minha Vida por 76 mil reais no condomínio Levilage Pitangui, que deveria estar sendo utilizada para as pessoas que precisam do subsídio federal. Em fevereiro de 2014, o senhor comprou outro apartamento no mesmo condomínio por 80 mil. E aí, o então procurador não tinha o menor interesse em morar nesses apartamentos, destinado a famílias de baixa renda, e o senhor usou um projeto social do governo federal para ganhar dinheiro, especulando com imóveis. Um deles teria sido vendido por 134 mil, segundo noticiou a imprensa, e o outro ainda continua. Ao entrar no programa Minha Casa Minha Vida, deputado Dallaniol, ainda prejudicou famílias que não conseguiram o acesso ao programa. Presidente, desculpe se me alongo, mas é porque o rol daquilo que tem que explicar o cidadão que disse combater a corrupção é muito grande. Oitavo ponto. É verdade, senhor Dallaniol, que como procurador, o senhor recebia irregularmente R$ 4.377,73 mil por mês a título de auxílio moradia, e por que irregular? Porque tinha imóvel próprio em Curitiba, não precisava receber auxílio moradia, mas nunca abriu mão desse benefício. Com auxílio moradia ganhava então mais do que o teto de R$ 35 mil de procurador, mas essa verba e outras, pagas como indenização, ficaram fora do cálculo? Ou seja, na visão do ex-procurador, que ele cobra dos outros, mas quando se trata do seu próprio interesse tudo é relativo, são perguntas. Perguntar não ofende, ou pelo menos não deveria ofender. Quando ele se utilizou da Operação Lava Jato como um projeto político, inclusive de natureza pessoal, imagino que sabia que quando aqui chegasse, esses questionamentos seriam realizados. Espero a resposta dele na tribuna.